O Marcelo comendo também é muito lindo. E dormindo agora? O Marcelo é triste, Deus me livre. Eu não tenho paciência do tamanho ele não. Ele não sabe falar, ele é todo... O celular é aquele tamanho ali, ele tem que ser respeitado. Como assim ser respeitado? Não sei o que quer dizer, cara. Pois é, o Marcelo... E tem que tu nem mastigua, olha, eu tô falando que tu não mastiga de uma colher pra outra. Eu mastigo a sua carne. Bota uma de carne aí, só tô vendo farinha. Ah, colher é tão, né? Queria ser apetite assim que ele tem, ó, com um pedacinho de peixe no mar. Mas agora ele faz aí, ele passa a sermão pra ele, porque ele não mastiga. Olha aí, olha, ele já engoliu. Acabou, cadê a comida que ele meteu? Eu tô vendo o que ele disse. Aí. Se eu for mastigar, passa o dia todo assim mesmo. Então, tu tem que mastigar, já tô comendo mesmo. Ele deixa só que o intercínio dele se encarrega e destruiu. É, não pode ser assim, não. Porque ele vai ficar doente. Deixa ele, ó, a criança, acho que ele tá tosse. É. Não sei como ele não sentava, como deve estar aqui com o seu corpo. Daqui a alguns segundos, eu vou sentar. Um, dois, três, dois, quatro. E casa aqui que tá patrindo, vou pegar a casa. Um, dois, três, quatro. Então eles estão começando a sofrer. Não sofrer não, ele já sofre. Enquanto tu tiver, mais ou menos, ainda aí tu não acela. Tu vai começar a sentir dificuldade pra migir a tua comida. A gente tá muito fácil, né? Não é? A minha comida é perigosa. Pego. O açúcar que tu tem que ter, tu não precisa trabalhar, é claro. Mas ele, é, se colocar a comida com comida séria, sem mastigar, o negócio tá colocando sal da cáustica aí, como sujeira. É? É a cáustica. Sal da cáustica, sim. Como é que é a nome? Sal da cáustica, chão. Sal da cáustica. Sal da cáustica. Olha lá, como é que é. Sal da cáustica. O que é isso? Sal da cáustica. Sei lá que é isso, não é, não é, não é. Deixa eu ver o meu aqui. Deixa eu ver o meu aqui. Deixa eu ver o meu aqui, eu comer a comida toda. Os especialistas pediam que a gente tem que passar 15 minutos mastigando alimento antes de incluir. Tá, pedia todinha pra comer uma colherada. É. Eu vou poder ver onde estão as colheradas. Ó, o Marcelo tem um amigo que ele comia assim, igual o Chico, ó. Não mastigava, ele ia tomar refrigerante. Aí, quando ele ficou com 33 anos, foi detectado uma doença, aí essa doença, ele matou ele. Ele ficou comendo de bom uma criança, aí. Ele ficou comendo de bom uma criança, aí. Uma coisa delicada, aí. Aí, tem direito de 2,2 horas, só. Ele ficou comendo de bom uma criança, aí. E aí, tem direito de bom uma criança, aí. Não, vai até mais uma. Quer comida, quer? Olha, chato esse menino, é esse do menino velho na gente. Daniel? É. Você é chato, Daniel? Menino velho chato. É, bebe, bebe, bebe. Parece que ninguém vai ter que ter mãe. Bebe, bebe, bebe. Boa, bebe. E o marido agora também chorando. É mãe, eu quero ser muito filho. Aham, eu quero ter uma menina agora. O homem. O que é a boca na mulher do seu pelo?